Oi meus amores, tudo bem? Hoje é... Sexta-feira, nossa, é bem de tarde, já quase 5 horas da tarde E eu tô fazendo umas modificações aqui em casa E meu marido falou assim, por que que você não tá gravando vídeo? Aí eu lembrei, né? Por que que eu não tô gravando? Tô gravando vários stories e não tô gravando vídeo Então lá nos stories eu mostrei toda a mudança que eu tô fazendo aqui Então eu resolvi começar agora a fazer um vídeo pra vocês Então vocês vão pegar assim, tipo, quem me segue viu lá nos stories a mudança E quem não me segue, enfim, tá perdendo, porque tem que seguir lá, entendeu? Pra ver o que tá acontecendo Mas aí eu tô feia pra caramba, tipo, muito feia, muito olheira Mas eu já fiz um monte de coisa hoje, relevo, tô morrendo de calor E tô aqui, mudando tudo aqui no meu quarto Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em vários dias Porque eu ainda vou fazer ali, vou mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar o que eu já fiz E quem me acompanha já sabe como que era a posição do quarto E eu vou mostrar agora como tá ficando, tá bom? Então você já deixa um like aí Pela essa minha beleza aqui, não tem beleza nenhuma aqui E por eu lembrar agora de última hora em gravar um vídeo pra vocês Então deixa dois likes porque apoio ao marido que falou Grava pra as meninas ver Então dois likes do amor aí, tá bom? Então vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo Bom, gente, essa é a situação atual do meu quarto Tipo, muita zona, muita bagunça Tipo, muita mesmo Eu tô mudando tudo Vocês sabem que a minha cabeceira era ali Quem não sabe eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês E aí eu resolvi mudar de lado Então eu coloquei a penteadeira ali agora Tô arrumando Aí a gente colocou a televisão ali no suporte Ali em cima Aí agora eu vou esconder aqueles fios Ali, aqueles Aí temos uma escada aqui Um pijama ali no chão que caiu Aí aqui essa zona em cima da cama E aí eu trouxe a cabeceira da cama pra cá Porque eu encomendei um criado mudo Gente, maravilhoso Vou colocar, não vou dar spoiler Porque quando chegar Vocês têm que comprar pra casinha de vocês também Porque ele é muito lindo Ele é muito divo Vocês vão ver E eu vou mostrar tudo pra vocês aí Nessas mudanças do quarto E aí agora, ó Ficou ali a parede verde Linda, só que não Que era a parede que aqui Tinha a penteadeira E aqui tinha aquele móvel ali, ó Que é de guardar os meus sapatos Que nem diz o meu marido Agora eu vou colocar ele na cabeça Porque ele já não cabe mais aqui no quarto Mas aí eu vou modificar Vou colocar os sapatos no outro No móvel que eu comprei Que é menorzinho E esse eu vou colocar lá na brinquedoteca da Karina Pra tentar organizar os brinquedos dela Então ficou assim, ó A cabeceira da cama ficou aqui Nesta parede verde Horrorenda E eu vou colocar tecido Então eu vou mostrar tudo pra vocês Então a princípio a mudança é essa, tá gente? Então a cama ficou aqui Ali ficou o guarda-roupa E ali ficou a penteadeira Na parede de chevrão Então, bora pro próximo passo Gente, já dei uma ajeitadinha Aqui na cama Troquei o lençol Porque já são quase sete horas da noite Então pra esse primeiro dia de mudanças Temos Uma parede verde Horrorenda Com a cabeceira já no lugar Aí eu deixei aquelas caixas ali Por enquanto pra eu usando Até chegar o criado mudo Aí aqui ficou normal Limpei dentro do guarda-roupa Tudo bonitinho Ali é a parte que eu mais gostei Ficou a penteadeira E a TV Achei que ficou muito legal Muito legal mesmo Aí coloquei ali meu banquinho Da loja bem decorada Já mostrei pra vocês Ali estão as almofadas Do Ateliê Artcris, gente Que eu já compartilhei com vocês No Instagram Chegou pra mim hoje Então não vejo a hora De arrumar tudo isso aqui Pra colocar tudo no lugar De chegar o meu Criado mudo Que é dessa loja aqui Que eu vou deixar pra vocês Mas provavelmente nesse vídeo Eu vou mostrar quando ele chegar E aí eu vou Por ele ali E eu gostei, gente Eu amei Achei que ficou super legal Mudar um pouco, né? Uma moça no Instagram Perguntou Ai, perguntou não Afirmou Ai, ficou muito apertado Gente Tá boa Eu não me apego a nada, sabe? Mudei agora Depois se eu quiser Eu volto pra cama Pro lugar Os buracos estão Tudo no mesmo lugar E é o que há, né? Então é isso E eu volto Falar com vocês Quando eu tiver Alguma mudancinha aqui Quando eu tiver Já comprado o tecido Quando eu for comprar o tecido Eu mostro pra vocês lá Um pouquinho De onde que é Como que é tudo certinho Tá bom? Então Até outro dia Bom dia Todo cachorro é bonzé Só pra vocês saberem, tá? Voltando ao assunto Bom dia Hoje é segunda-feira Dia 19 de março Estamos quase em dezembro já Minha amiga Essa é minha amiga Que vocês já conhecem, né? Ela já tá tão acostumada A aparecer E o que que ela aparece O que? Dirigindo e tomando café Ó Então E outra coisa Só pra vocês saberem Todo cachorro da rua Chama banzé Tá? Então quando vocês verem Um cachorro na rua Ele chama banzé Né, Lia? É Cachorro de rua Chama banzé Ela falou que é E as crianças acreditarem É o que importa Estamos indo na Niaze Comprar o tecido do quarto Então como eu prometi Eu vou mostrar pra vocês E bora Eu acho que eu não vou mostrar muito Porque na 25 de março, né gente? Você pode ir com o celular E voltar sem nenhum Então nós vamos lá E eu vou mostrar pra vocês E ela continua aqui Dirigindo e tomando café Se não eu não acordo Que ninguém do CT nos assista Né? E é isso aí Tá bom? Então vamos que vamos Vamos E é só isso aqui, ó Tudo isso aqui, ó Pra escolher, ó Então pra quem me pergunta É na Niaze Da 25 de março Fica no sexto andar Tá? Então tem todas essas opções E agora eu vou escolher Uma opção Que vai ficar legal lá no quarto Eu queria ver Porque eu queria pôr o Chevron De novo do outro lado Vamos ver se Ele que tava aqui, ó Pelo Chevron Acho que não tem mais Ah, tem Tá lá em cima Tá bom? Então eu não sei Se eu acompanho o Chevron Como eu trouxe a minha personal Esconde Dator Aí eu vou ver Qual que vai casar lá Tem uns bonitos aqui desse lado Olha que lindo esse Mas Eu não sei Esse aqui também é lindo Deixa eu ver Então eu vou escolher Depois eu mostro pra vocês O escolhido Ó Lá do escritório antigo Esse aqui, ó Só que é um cinza, né? Que eu tenho lá Esse é bonito também Olha eles Enfim Eu vou escolher E eu já falo com vocês Boa tarde, amores Hoje é sexta-feira É dia de colocar o tecido Ali na parede E como eu mostrei pra vocês Eu fui na Nias E acabei não mostrando o tecido Mas eu comprei o mesmo Que tem ali na outra parede, ó Tá vendo? Eu quis seguir a mesma tendência Eu vi um outro que eu gostei bastante Só que eu fiquei com medo De acabar ficando pesado Mesmo porque eu quero pintar Aquela parede ali de branco Ou cinza clarinho Que nem é lá no home E aí eu comprei esse aqui E assim Lá já tava no finzinho Esse tecido, gente Então se você for comprar agora Assim, por essa semana Eu acho que não tem mais A não ser que eles reponham Então assim Na teoria Ele vai parar aqui Ele vai cobrir tudinho aqui Mas tem a sobrinha Daqui Então eu creio que dá pra eu seguir E aí eu só vou ver O que eu vou fazer aqui do ladinho Se não der pra colocar tudo aqui Aí ali eu pinto também de branco Enfim Parece uma salada, né? Mas vai ficar legal O importante é que aqui fique bonito Porque ali em cima Ninguém fica olhando, né, gente? Então mesmo que eu pinte daqui pra lá Tudo de branquinho Aqui ficando preto e branco Vai ficar legal Então partiu Colocar tecido E aí eu finalizo as mudanças Por enquanto Já libero esse vídeo pra vocês E aí se eu for pintar Eu faço um novo vídeo e tal E vamos que vamos Pronto, gente Já afastei a cama Já tirei ali as buchinhas Dos buraquinhos Falta só tirar os negocinhos ali da cama Os espelhinhos da tomada Já cortei as bordinhas do tecido E vamos que vamos Já terminei um lado Ó Só tá o recorte ali do fio da antena Aí vem a parte mais chata Que é a parte da emenda Mas como eu sou brasileira Não desisto nunca Vamos que vamos, né? Então já vou localizar ali também O buraco da cabeceira Pra colocar já O plugzinho Pra depois eu não me perder, né? Então falta pouco Falta só isso aqui, ó É muito rápido, gente Tô ficando boa nisso, hein? Vamos que vamos Bom, meus amores Terminamos De colocar o tecido aqui Então essa primeira parte Das mudanças aqui do quarto Já finalizaram, né? Eu só vou esperar chegar O criado mudo De colocar ali Que ele é lindo, gente Eu não vejo a hora Então por enquanto Eu coloquei aquelas caixas ali Coloquei um lençol limpinho Aqui na cama A penteadeira ficou desse lado Olha que lindo, gente E aí reflete, né? Se tiver que tirar uma foto Reflete a parede ali Da cabeceira E aí combinou Com o banquinho aqui Da Bem Decorada Que eu ganhei Que eu já falei pra vocês Milhões de vezes Mas eu vou falar Dez milhões de vezes Porque eu sou muito grata Por esse banco maravilhoso Que eles me deram E é isso, gente Aí, assim De resto, falta Pintar essa parede Né? De branquinho Ou de cinza clarinho Que nem é lá no home Eu ainda vou ver Eu vou chamar o rapaz Que pintou lá Pra ver quanto que ele cobra Porque tem os recortes Ali do guarda-roupa Então a gente precisa ver Como que vai fazer E aqui em cima Que eu não decidi ainda Se eu vou colocar Continuar com o tecido ali Ou se eu vou pintar, né? De branquinho Deixar só essa parte aqui Deixa aí a opinião de vocês E aí ficou assim Aquele móvel lá Tá aquela baguncinha ali Mas vai sair dali Aqueles sapatos vão pra outro móvel E esse móvel vai pra brinquedoteca da Karina E aí eu vou colocar o aparadorzinho ali Que eu já tenho ali do corredor mesmo Porque se eu tirar uma foto Aparece também o corredor bem bonitinho E aqui o guarda-roupa ficou a mesma coisa Tudo a mesma coisa E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Dessa primeira parte das mudanças aqui do quarto E aí assim que eu for pintar Ou fazer alguma outra coisa Eu faço um outro vídeo pra vocês Porque eu não vou fazer isso agora Então não tem por que eu ficar segurando esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou contar com o like do amor de vocês É muito importante o like Se inscrevam no canal Gente, não me abandona Eu sei que eu tô postando um vídeo assim Com um pouquinho de espaciamento Mas eu amo muito vocês Eu não vou abandonar vocês Então tenha essa paciência aí comigo Que vai dar tudo certo Tá? Tá tudo correndo certinho aqui Eu não vou abandonar vocês Pra que vocês fiquem bem próximos de mim É, acompanha lá no Instagram Gente, que eu sempre posto stories Então, tipo, quem já tá me seguindo no Instagram Já viu essa mudança antes do vídeo E ia ao ar E é assim, né? Tudo que rola aqui Rola lá primeiro Tá bom? Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau